Hoje, dia 9 de março, dia de Santa Francisca Romana. Francisca Romana é uma santa pouco conhecida pelo povo cristão, mas de grande importância na história da espiritualidade, pois sua vida a recomenda como modelo da mulher cristã em todas as condições da vida social. Foi jovem pura, modesta, religiosa, foi noiva de comportamento santo, foi esposa modelar, mãe amorosa, viúva serena, ativa e animadora de projetos caritativos e, enfim, fundadora das Oblatas de Maria, instituição esta que se revelou uma forma precursora de vida religiosa, humana, suave e dedicada à caridade e ao apostolado que adquiriu tão rica variedade em nossos dias. Francisca Romana nasceu em 1384, em Roma, de família nobre. Desde criança, mostrou-se propensa à vida de piedade e penitência. Tinha vocação religiosa, mas seu pai prometeu-a em casamento a Lourenço Ponciano, jovem, nobre, rico e também dotado de igrejas e qualidades. Casaram-se e entenderam-se perfeitamente, de modo que Francisca pôde conciliar seus deveres de dama da nobreza, de mãe, esposa e dona de casa, com a prática de intensa piedade e caridade para com o próximo. Rica e nobre, deu sempre exemplo de humildade, caridade, modéstia e devoção. Mãe de seis filhos, educou-os com infinito amor. Na dor mais intensa, viu três deles falecerem pequenos. Cuidava das empregadas como se fossem filhas, amava e se dedicava ao marido. Contudo, soube encontrar forças e tempo para desenvolver uma atividade caritativa verdadeiramente impressionante. Assistia aos pobres e doentes, transformando a própria casa num hospital ou ambulatório. No tempo de Francisca, Roma foi teatro de duas guerras, de movimento revolucionário com epidemias, fome e misérias. Francisca romana deu o melhor de si, de suas forças e dos seus bens, para aliviar tantas misérias. Teve, inclusive, um marido feito prisioneiro e ferido na guerra e um filho tomado como refém. Mas as provações não lhe quebraram a coragem e a disposição de ajudar os pobres e os doentes, sendo assim chamada a mãe de Roma. Costumava visitar a igreja de Santa Maria Nova, regida pelos padres beneditinos. Lá se comprometeu com outras amigas e companheiras a observar uma regra de vida comum, sem votos nem clausura, reunindo-se para exercício de piedade, sobre a direção espiritual dos padres beneditinos e dedicando-se às obras de caridade. Isto acontecia em 1425. Pouco depois, Francisca adquiriu o edifício Tor de Speck, que deu nome à congregação. O Papa Eugênio IV aprovou seus estatutos. Após a morte do marido, em 1436, passou a viver com as oblatas, na qualidade de simples irmã, embora por vontade da comunidade fosse eleita superiora. Tinha 56 anos quando morreu no dia 9 de março de 1440. A biografia escrita pelo confessor apresenta a Francisca como mística, em contato contínuo com as realidades e compromissos terrenos, como um anjo da guarda. O exemplo de Santa Francisca Romana mostra que a santidade cristã não é uma realidade desligada da vida e dos compromissos comunitários. É um modo de vida iluminado pela luz de Deus. Quando morta, seu corpo foi exposto na igreja de Santa Maria Nova, que desde então veio a se chamar Santa Francisca. E os cronistas dizem que toda a cidade desfilou por três dias para dar o adeus àquela que estava sendo chamada e amada por mãe dos pobres e dos doentes. Ó Deus, que nos destes em Santa Francisca Romana, admirável modelo de esposa e de monja, fazendo sempre fiéis ao vosso serviço, para que possamos reconhecer e seguir a vossa vontade em todas as circunstâncias da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Francisca Romana, rogai por nós.